Tem o ano novo ocidental, o ano novo judaico, o ano novo chinês, o ano novo do calendário patafísico, que se festeja no dia 1º do mês absoluto e que corresponde ao dia 8 de setembro do calendário gregoriano. Apesar de patafísico, este anteprograma de TV tem o seu próprio calendário e, portanto, o seu próprio dia de ano novo. Esse dia é hoje. E tudo se realiza Vai nascer Vai nascer Vai 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 Ano novo no calendário de arte do artista. Ano 4 ATP, isto é, ano 4 da antitelevisão patafísica, isto é, quarta temporada de arte do artista. Começando hoje, feliz ano novo. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte, os bruxos, eu amareço, poética, apócrifas, eu canto a arte elástica. Há exatos 500 anos, em 1516, este pequeno livro foi publicado. Ele foi escrito por um homem sereno, bem humorado, piedoso, que morreu decapitado. Eu estou falando do inglês Thomas Moros e do seu livro célebre, A Utopia. Neste livro, Thomas Moros fala de uma ilha, a Ilha Utopia, onde o dinheiro importa pouco ou nada e todos levam uma vida harmoniosa e feliz. Mas, por causa desse livro, ou por causa dessa ilha, a palavra Utopia passou a denominar todos os projetos de uma sociedade ideal, onde as pessoas pudessem viver felizes, como na Ilha de Utopia. It's not to be imagined how vast a treasure the Utopians have got among them, but they have no use for money among themselves. So that it's plain, they must prefer iron either to gold or silver, for men can no more live without iron than without fire or water. But nature has marked out no use for the other metals so essential as not easily to be dispensed with. The folly of men has enhanced the value of gold and silver because of their scarcity. If they should work it into vessels, or any sort of plate, they fear that the people might grow too fond of it, and so be unwilling to let the plate be run down, if a war made it necessary to employ it paying their soldiers. To prevent all these inconveniences, they have fallen upon an expedient which, as it agrees with their other policy. So is it very different from ours, and will scare again belief among us how valued gold so much, and lay it up so carefully. What's that expedient? The end of the day 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 Meios lhes servem assim para degradar a ouro e a prata. De tal maneira que esses metais, que em outros lugares, só se deixam arrancar tão dolorosamente quanto as entranhas. Em Utopia, se uma circunstância exigisse o seu confisco total, não fariam ninguém julgar-se empobrecido de um vintenho. Portanto, há muitas coisas na comunidade da Utopia que eu mais desejo e espero ser seguidas em nossos governos. Em algum lugar, em alguma ilha, a Utopia vive. Arte e Utopia Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui, eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei num pau de sebo, tomarei banho de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que, no tempo deu o menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem um alcalóide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Eu vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Subirei no pau de cebo. Tomarei banhos de mar. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que, no tempo de eu, menino, Rosa, vinha me contar. Tomarei banho de mar. É outra civilização. Quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Montarei em borro brabo. Vou-me embora para Pazárgada. 3, 2, 1. Em Pazárgada tem tudo. Tem telefone automático, tem alcalóide à vontade. Em Pazárgada só não tem polinense. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E como andarei de bicicleta, farei ginástica, subirei em burro brabo, montarei... Desculpa. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo. Eu vou-me embora para Pazárgada. Para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Para Pazárgada. Arte do artista está situado geograficamente na Lapa, o ponto maior do mapa do espaço sideral. E sua bandeira é Manuel Bandeira. Numa época em que tudo é controlado por sistemas que fracassaram, mas que não podem ser derrotados, a utopia é o nosso refúgio. O artista nem sempre é consciente da força utópica do seu trabalho. Arte, artistas, utopia. Onde eles se encontram? Acho que na imaginação. Acho que ninguém imagina um outro mundo se está completamente satisfeito com o que está aqui. E acho que isso aparece, de certo modo, nas duas frases que você citou. A primeira delas, do Paul Ricoeur, me lembra uma de um outro filósofo, Slavoj Zizek, que diz que parece que atualmente ficou mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Que eu acho uma frase muito significativa, muito forte, no que diz respeito à nossa sensação de impotência, de imaginar um outro mundo que pudesse vir de nós mesmos, como se nós tivéssemos que imaginar sempre uma catástrofe externa, para poder pensar que algo se transforma. Acho que o Zizek está pensando nos filmes, em vários desses filmes hollywoodianos, de que cai um meteoro, tem um maremoto, tudo congela. Isso tudo parece mais fácil de imaginar do que a transformação histórica interna do mundo que a gente vive. Se a gente olha para esse cinema mais contemporâneo, desse ponto de vista, de uma espécie de símbolo de desejo das massas, de algum modo, é muito impressionante, de fato. Que exemplos de cinema, de filmes, que você pensaria, indicaria, que falem de utopia ou que falem desse... Os filmes que me vêm à cabeça imediatamente são muito mais relacionados a distopias do que a utopias. Que são filmes, muitos deles, baseados em livros, mas que ganharam uma força em imagens, de fato, muito pregnante. 1984, Admirável Mundo Novo, ou Fahrenheit 451, do Truffaut, um dos meus preferidos entre esses, certamente. E eu acho que o que é muito rico, tanto dos livros quanto na transformação deles para o cinema, é porque eles parecem mostrar a perigosa transmutação do sonho utópico em pesadelo. Parece que o germe da distopia é uma perversão de algo que estava inscrito em utopias. A ideia de uma sociedade perfeita, absolutamente organizada, absolutamente harmônica, sem falha, sem falta. E isso sempre tem o perigo de ser, de achatar as liberdades. É uma sociedade que precisa, muitas vezes, manter os indivíduos domesticados, muito bem comportados, utilizando para isso, eventualmente, remédios que possam entorpecê-los. Que a própria utopia, no entanto, no mundo dado que nós temos, é exatamente o contrário disso. Por isso, a ideia de que ela é um refúgio no mundo completamente controlado. Quer dizer, como se ela fosse a dissonância. Ela distoasse, de algum modo. Eu acho, às vezes, que a gente tem uma relação muito... muito condescendente, no pior sentido da palavra, com a utopia atualmente. Quando a gente encontra um camarada que a gente acha que é um camarada com ideias bacanas, que imagina um mundo legal, aí a gente diz, pô, camarada é utópico. Porque tem um... A gente admira porque é um cara legal, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que ele é um sonhador inconsequente, fora da realidade, e tem uma condescendência nisso, que, às vezes, vem revestida de uma espécie de autoridade, de um amadurecimento histórico, como se fosse... Nós, que já chegamos até aqui, ou eu, que já cheguei até aqui, olho para isso como se fosse um sonho infantil. E eu acho isso curioso, porque... Problemático, porque se a gente pensar que, talvez, a primeira utopia imaginada no Ocidente tenha sido imaginada junto com o próprio Ocidente, a República de Platão, o começo do Ocidente, de certa maneira, já é o começo de um pensamento utópico, a seu modo. O Platão já imagina uma cidade, um Estado ideal. E, no entanto, no diálogo à República, onde Sócrates imagina isso, o interlocutor dele, Glauco, já aponta imediatamente. Não existe nenhuma cidade na Terra que nós possamos encontrar assim, não é, Sócrates? Ou seja, o veto realista à imaginação utópica, ele é tão antigo quanto a própria utopia. Ele não é alguma coisa de que a gente possa se orgulhar, como se a gente tivesse conquistado, depois de muito tempo, de sonhos utópicos ingênuos. Não. A primeira anunciação utópica do Ocidente já veio acompanhada do veto ao que ela teria de demasiadamente ambiciosa ou audaciosa. E a resposta do Sócrates é melhor ainda, porque ele vira para o Glauco e diz mas isso não tem a menor importância, o fato de que não existe nenhuma cidade assim. Nós não estamos aqui tratando disso. Nós estamos tentando imaginar qual seria a melhor cidade possível. E isso em si mesmo já tem um valor para ele. Talvez, então, a relação mais profunda seja entre arte e utopia. Ou seja, a utopia verdadeira, ela existe na imaginação. Por isso que eu acho que o mais interessante das utopias não é exatamente a descrição empírica que ali está. É a própria imaginação utópica de um outro lugar radicalmente diferente daquele em que eles estão. É esse gesto imaginativo, poético, pensante, pelo qual nós nos damos o direito de conceber alguma coisa tão diferente daquilo que aqui está, que é o mais importante das utopias. Não é se agarrar o fato de que a utopia é a sociedade sem classes especificamente ou a república do Platão especificamente. Acho que isso é secundário. O principal é a capacidade imaginativa de outros mundos possíveis. Eu acho que a utopia é um pouco como o horizonte. Está sempre diante dos nossos olhos, mas nós nunca chegamos com os nossos pés. E o pior índice de uma sociedade, talvez, como a nossa em grande medida, é a tentativa de abolir o horizonte. Não é exatamente a tentativa de dizer que não dá para chegar lá com os nossos pés, mas de que nós não podemos nem conceber olhar para esse horizonte, para essa outra dimensão da realidade que nós podemos ter pela imaginação. Temos que interromper o programa. Os marcianos infatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Utopia diz, literalmente, o não-lugar. Mas já que começa a palavra, pelo menos, o espírito utópico começa com Platão, mas a palavra é muito depois, com Thomas Moreau, na utopia. E ela já começa um pouco paradoxal, porque é o não-lugar que é uma ilha, que é um lugar. É um lugar, no entanto, imaginado. É um lugar fantasiado. E eu acho que a utopia, a rigor, sempre traz essa dupla inserção. Ela é algo que se imagina a partir, no entanto, de uma experiência crítica com a sua própria realidade. No caso do livro de Thomas Moreau, isso é muito claro. Não é um pano de fundo. Está dito ali. Tem uma crítica veemente à Inglaterra da sua época. E aquela ilha imaginada como contraste em relação a isso. Eu acho que, talvez, a melhor definição de utopia, a melhor tradução da palavra utopia, tenha sido dada pelo Guimarães Rosa involuntariamente. É a terceira margem do rio. A utopia é a terceira margem do rio. Não é quando você acha essa ou aquela margem. É a necessidade... Eu uso a palavra necessidade de propósito, porque não é um luxo, não é supérfluo. É a necessidade de imaginar sempre uma terceira margem. E eu acho incrível que, realmente, a terceira margem, a gente não consegue pôr em lugar nenhum. E isso, acho que tem muito a ver com o que a arte faz. Então, tem alguma coisa da arte que, talvez, não seja só imaginar utopias, mas ela ser utópica na medida em que ela não tem um lugar adequado, um lugar correto. A gente vive num mundo que parece querer botar tudo num determinado lugar, que tudo tem um topos, utopia, tudo tem um topos adequado onde deveria estar. E a atividade da imaginação e a arte, portanto, parece antes tirar as coisas do seu devido lugar. E acho que isso é sempre muito rico. E o Thomas Moros tem isso, né? O texto dele, a gente se acostumou a ler como parte de uma tradição de pensamento político, por conta da questão da utopia. Mas ele tem um tanto de literatura ficcional. Isso, acho também, é um aspecto importante das utopias, que parece que elas ficam entre esses dois registros. O registro da ficção artística e o registro da teoria política. Como se elas conversassem, de alguma maneira, esses dois registros conversassem e a utopia ficasse um pouco entre eles. Se falou muito há pouco, agora, no fim do século, como que a gente estava vivendo o fim das utopias. O discurso sobre o fim das utopias, a gente não pode tomá-lo como um discurso ingênuo e neutro. Ele é um discurso que tem uma função política ideológica, o discurso do fim das utopias. É claro que é completamente compreensível que depois da queda do Muro de Berlim, de 1989, o fim do mundo bipolar, do que isso está tratando. Mas o fato de que a experiência de um socialismo real possa ter fracassado, ou pelo menos terminado propriamente o que ela ali tentou, isso não tem nada a ver com o fim das utopias. A convicção de que é possível instaurar no mundo concreto uma sociedade absolutamente perfeita não é necessariamente igual à utopia. Utopia é a possibilidade de imaginar outros mundos a partir daquele que nós vivemos. O Guimarães Rosa, na terceira margem do Rio, diz o que não havia, acontecia. Eu acho que isso é a imaginação utópica. O que não havia, acontecia. Porque o veto à utopia, ele se reveste do veto ao impossível. A rigor é assim que se coloca. O discurso sobre o fim das utopias é como se fosse o fim da tentativa de construir mundos que nós descobrimos que são completamente impossíveis. E tem algo não só de cruel, me parece, nisso, mas mesmo de equivocado, porque o argumento parece mais ou menos assim. Calculemos o futuro a partir daquilo que está dado no presente. Só que quando a gente olha para a história, o presente de hoje, que é o futuro de ontem, era completamente impossível se você perguntasse para os homens de ontem. Então, a ideia de que o impossível é possível é uma ideia quase que confirmada historicamente. Historicamente. A quantidade de coisas que os homens consideraram absolutamente impossíveis e que se tornaram possíveis devia fazer com que a gente desse um pouquinho mais de chance para o que às vezes parece que é impossível. Por isso que o discurso do fim das utopias, para mim, o que mais me toca nele não é nem que ele seja diretamente desmobilizador politicamente, é que ele é desmobilizador indiretamente na política porque ele é desmobilizador existencialmente. Isso é o que mais me aflige. A ideia de que a imaginação utópica é algo pejorativamente infantil, é algo menor, isso é desmobilizador na existência e não tem invenção política sem essa mobilização existencial. Se a gente não conseguir imaginar e nisso a arte tem um lugar, não um lugar decisivo, se a gente não conseguir imaginar outras formas de convivência política, porque política é isso, política é o que diz respeito aos muitos. A minha paixão pelo teatro tem muito a ver com o exercício da imaginação. Tem um paradoxo da nossa dita sociedade de imagens. A sociedade de imagens é aquela que bombardeando tanto a gente com imagens parece embotar a nossa capacidade de criar imagens, que é a imaginação, que é aquilo com o que a arte opera o tempo todo. Antes a gente estava falando dos filmes. No Fahrenheit 451 tem um final que eu acho tão emocionante, porque no filme os bombeiros, é incrível a ideia, os bombeiros ao invés de apagarem fogo numa sociedade distópica, a função deles é queimar livros onde quer que eles apareçam. Exterminar livros, que é uma nota típica das distopias. não tolerar os livros, não tolerar a arte, a criação da linguagem, as distopias, talvez a característica mais marcante das distopias é que elas não toleram as utopias. E no final do Fahrenheit 451, no entanto, tem aquelas pessoas que ficavam com os livros decorando, na verdade, para não precisar mais do suporte em papel, isso ficar nelas, incorporado, elas se tornarem pessoas-livros, livros-pessoas, e de alguma maneira poderem guardar, então, aquele repertório de imaginação do homem, independentemente da fiscalização que aquele estado distópico tinha sobre elas. No outro livro, de 1984, tem uma coisa que eu também acho fantástica, porque é impressionante como os regimes autoritários, totalitários, que aparecem nessas distopias, eles entenderam algumas coisas, que nem o nazismo queimou livro, eles entenderam que a linguagem, que a criação, é onde essas coisas se decidem. Isso que às vezes a gente acha que é frágil, que está no segundo caderno, não está no primeiro caderno, isso pode ser absolutamente fundamental. E ali, no 1984, eles criam a nova língua. Tem uma língua outra daquela sociedade estruturada, e uma das características dessa língua é que as palavras passam a designar sempre algo muito concreto, algo muito pragmático. E tem um exemplo fenomenal que é a palavra liberdade, ser livre. Ela passa a ser usada apenas em contextos como o cachorro está livre das pulgas. Não ter pulgas. Mas a ideia de liberdade de expressão, de liberdade de imaginação, vai acabando, porque vai restringindo a palavra só a essa designação pragmática. E se tem alguma coisa que a arte, acho, faz, mesmo quando ela não está politicamente engajada, é que ela libera a palavra, libera as imagens para especular, para voar, para viajar, para longe dessas determinações prévias, já conhecidas que a gente tem delas. E isso é... Isso é criação utópica. A anti-televisão patafísica presta homenagem a todas as ilhas da utopia na televisão. Resumidas nessa que abre os caminhos. Abertura criada por Fernando Barbosa Lima. Nesse programa, o grande artista Glauber Rocha. A vergonha nacional então que essas máscaras no Kabuki, Bertold Brecht, My Roe, José Celso Martínez, teatro total e livre, seja realmente o signo de uma cultura livre e aberta no Brasil. A arte livre, o teatro, o cinema, a poesia, a dança, a escultura, a pintura, a fotografia, as performances, as escolas de samba, os blocos, todas as artes livres do Brasil na utopia da anti-televisão em Arte do Artista.